Meus amigos, nós estamos de volta aqui à Praça Deodoro para mais uma vez mostrar a situação em que se encontra o Coreto. Há mais de três semanas nós já estamos fazendo denúncias através do programa Comando da Noite da Rádio Capital, mas infelizmente até o momento a Prefeitura não adotou nenhuma medida no sentido de resolver esse problema. Na verdade aqui a população já está chamando aqui o Coreto de Cagolândia pelo fato de as pessoas utilizarem isso aqui para fazer as suas necessidades fisiológicas, porque o banheiro está interditado já há bastante tempo, as pessoas não têm alternativa e terminam fazendo as suas necessidades aqui fora do Coreto. Nós vamos acompanhar aqui e mostrar de perto a situação de abandono em que se encontra aqui o Coreto da Praça Deodoro. Como vocês podem observar, vamos mostrar aqui a situação em que se encontra aqui o Coreto da Praça Deodoro. Esse é o banheiro que poderia estar servindo à população, mas infelizmente está aqui, completamente interditado. interditado não, está aberto. E a população termina apelando porque não tem onde fazer as suas necessidades aqui no centro da cidade. Isso aqui é uma vergonha que a Prefeitura de São Luís, em pleno centro da cidade, deixa o espaço desse aqui abandonado. Vocês observam ali, olha, o senhor vai entrar agora para poder fazer a sua necessidade fisiológica, não é? Porque não quer fazer aqui no meio da rua, porque nós estamos gravando, né? E ele entrou ali um pouquinho para exatamente fazer ali a sua necessidade fisiológica. Na verdade, ele está urinando, né? Isso aqui é uma vergonha para a Prefeitura. Eu volto a repetir que há mais de três semanas nós estamos fazendo essa denúncia e a Prefeitura deixa o coreto nesta situação. Aqui, olha, tem muitas fezes, é muito lixo, muito papelão. Mostra um pouquinho lá, abaixa um pouco mais lá para mostrar a situação da sujeira aqui nesse banheiro do coreto da Praça Deodoro. Olha, o senhor vem saindo ali com muita dificuldade. Vamos encostar aqui um pouquinho, né? Conversar aqui com ele rapidinho. Isso aqui é uma vergonha, né? Vamos mostrar aqui. É uma vergonha, né, rapaz? É uma vergonha muito grande, é uma doença pelo ser humano. Em pleno centro da cidade. Em pleno centro da cidade. Vamos encostar um pouco mais aqui. Vamos mostrar aí, olha. É uma vergonha. Isso aqui a Prefeitura deveria estar disponibilizando a população, né? Exatamente, com certeza. Tem alguém aqui para tomar conta. É, que ninguém não... O senhor como morador de São Luís, tem vergonha dessa situação? E até que eu não moro em São Luís, eu sou de São Vicente, mas eu sou maranhense. É uma vergonha a gente vir de lá, do meu apontadozinho. Uma vergonha aqui, um banheiro aqui dentro da cidade, no centro da cidade. Uma vergonha dessa aí, olha. Sinceramente, é doença como qualquer pessoa. Olha, na verdade, essa é a revolta de quem passa aqui pela Praça Deodoro e precisa fazer uso desse banheiro que poderia estar limpo, poderia ter alguém tomando conta, mas infelizmente está completamente abandonado. Imagina o turista passando por aqui, né? Exatamente, com certeza. O turista sai envergonhado, né? Sai envergonhado. As pessoas que vão passando, a doença da pimentina. O senhor entrou ali, mas não teve condições. Lá dentro está pior, né? Está pior, lá dentro não tem condição de gente entrar, não. Não dá para entrar, né? Não dá, não. Então, meus amigos, nós estamos aqui para mostrar mais uma vez esse descaso da Prefeitura de São Luís. Muito obrigado. Qual o seu nome? Meu nome é Carlos Matos. Carlos Matos, né? Morador de São Vicente. Morador de São Vicente. está envergonhado com essa situação aqui do Coreto, abandonado na Praça Deodoro. Imagine o turista que vem a São Luís do Maranhão e se depara aqui com essa situação. Valeu. Valeu, meu irmão. Um abraço. Olha, vamos continuar mostrando? Vamos subir aqui, olha. Vamos mostrar mais uma vez, né? Dá uma focada lá. Olha a situação aí. É muito lixo, muito papelão, muitas fezes e isso aqui realmente é uma vergonha porque nós já estamos mostrando esse drama aqui em pleno centro da cidade, em pleno centro da cidade há mais de três semanas e a Prefeitura não tomou providências. Vamos subir um pouquinho aqui? Vamos caminhar um pouco aqui. Vamos lá. Vamos caminhando. Nós vamos mostrar, na verdade, a situação em que se encontra a outra parte do Coreto. É exatamente a parte de cima aqui do Coreto. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui. Vamos caminhando aqui do outro lado também, né? O banheiro lá do outro lado também está completamente abandonado. Nós vamos subir aqui. Vamos lá. Vamos subindo. Vamos focando aqui. Vamos subindo aqui para a gente mostrar como está aqui a parte superior, né? A parte de cima aqui do Coreto da Praça Deodoro, né? Eu vou entrar aqui. Olha, aqui a gente já pode ver. A porta está arrebentada, né? Escancarada. E nós vamos entrar aqui, né? Vamos ver se dá para filmar aqui direitinho, né? Olha, aqui é uma coisa absurda. Vai para a gente não pisar nessa merda. É uma coisa absurda. A parte de cima aqui do Coreto também está completamente cheia de lixo e de fezes, né? Vamos mostrar aqui um pouquinho. Olha aí, ó. Essa é a situação em pleno centro de São Luís, meus amigos. É a situação aqui na parte superior do Coreto da Praça Deodoro. Tem muita fezes, muito lixo. Isso aqui é uma vergonha. Não dá nem para passar muito tempo aqui, né? Porque a fedetina, a fedetina aqui é demais, né? Vamos mostrar aqui do outro lado, olha. Muitas fezes, né? E muito lixo aqui no Coreto da Praça Deodoro, em pleno centro de São Luís. E é bom lembrar que São Luís é patrimônio cultural da humanidade. Agora é lamentável uma situação como essa aqui no centro da cidade, em que a Prefeitura abandona o espaço público que poderia estar servindo à população. Mais uma vez a nossa participação, a reportagem do programa Comando da Noite, da Rádio Capital AM, marcando presença aqui na Praça Deodoro e mostrando esse descaso por conta da Prefeitura de São Luís, que abandonou esse Coreto aqui no centro da Praça Deodoro.